Momento de chamarmos o André Machado, senhor do Projeto Os 10%, Ogro de Wall Street aqui na nossa programação mais uma semana. André, bem-vindo aqui, muito bom poder contar contigo novamente, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Paula, bom dia, Maurílio, bom dia, audiência da BMC, é um prazer estar aqui mais uma vez. André, eu quero começar esse papo contigo, né? Até a gente viu, o Maurílio trouxe essa movimentação aqui para a gente, o mercado ganhou um ânimo, ganhou um fôlego aí com os dados do PIB, e aí depois, né, parece que a realidade acabou voltando um pouco à tona, principalmente depois desses dados aí de PMI lá nos Estados Unidos. Queria entender um pouco da sua visão, né, num contexto onde a gente tem minério para baixo, petróleo para baixo, incertezas, muitas coisas acontecendo no ambiente doméstico aqui, e o Ibovespa tende mesmo a ter essa pegada um pouco mais pessimista, seguindo até mesmo o que a gente está vendo no cenário internacional. Como que você está vendo, né, essas recentes movimentações? A gente chegou num topo histórico ali, difícil de sustentar, e está vendo realizações, como que você está vendo todo esse movimento para o nosso mercado, André? Bem, o nosso mercado é muito dependente aí de commodities, de Vale e Petrobras, né, o minério de ferro nesses dois dias, no A Vista, ele já caiu 7%, eu me oriento muito pelo minério de ferro futuro em Singapura, nesses dois dias já caiu 8%, e como o pregão de lá já fechou, já abriu o pregão, o pregão que seria o nosso pregão de amanhã, já abriu lá na Ásia, e segue caindo 0,50, né? Então, a gente tem uma dependência muito grande no Ibov, de Vale e Petrobras, como vocês comentaram ainda há pouco, né, Brent caindo agora 3,42 aqui no Brent futuro, Então, Petrobras e Vale, um quarto do peso do nosso Ibovespa, aí não tem como realmente a gente conseguir se sustentar com os demais papéis. Agora, a questão do PIB que deu esse ânimo inicial, né, levantou a lebre aí, como vocês vários já falaram agora nessa primeira parte do programa, é a questão de alerta aí com relação à inflação, com relação ao aumento de juros, mas antes mesmo desse PIB, a gente teve nos últimos dias, eu vou mostrar na sequência, um baita pivô de alta no DI futuro, no 29, que eu uso já há uns 2, 3 anos como meu DI de referência, e a gente teve um baita pivô de alta nos DI's, e a gente tem que lembrar o seguinte, o PIB já vinha sendo precificado para fechar o ano, através do Focus, já vinha batendo ali os 3%, mas é um PIB baseado em gastos do governo, né, que já estão em 10%, né, com previsão ano que vem de chegarmos a 13%, ou seja, a conta não fecha, a gente está gastando mais do que está tendo de receita, né, e esses números aí que foram apresentados de pilô para o próximo ano, a gente está com a expectativa de ter 120 bilhões de receitas extraordinárias, esse ano conseguimos 10, né, eu estava conversando com isso com o Bruno e o Vandique mais cedo numa live, estamos contando literalmente com ovo na cloaca da galinha para receita para o ano que vem, como esse governo já vem fazendo desde o início, né, ou seja, a Arca Bolsa Fiscal, o ministro da Casa Civil acabou de comentar que confirma o cumprimento do Arca Bolsa Fiscal para o ano que vem, eu acho praticamente impossível, né, não dá para afirmar, mas é o que seria o aliviando da minha parte, mas é quase isso, dá para lacrar aqui, afirmar que vai ser impossível, e com isso a gente deve fechar esse ano com endividamento em relação ao PIB na casa aí de 82, 83%, né, então esse número do PIB é um número inflacionado, né, pelos gastos do governo, né, gastos do governo também estão sendo despejados, né, via benefícios fiscais e que geram gastos no consumo das famílias, como vocês bem destacaram, só que isso, além de aumentar a inflação, está levando simplesmente a endividamento, endividamento do país, que por si só vai levar a cada vez mais desconfiança de quem banca essa dívida toda, exigindo juros mais altos, e a gente já está vendo isso no DI. E para piorar esse cenário de desaquecimento da China, né, que eu, Van Dyck, professor Dumas, Bruno, a gente vem falando há anos, né, apesar de outros analistas acharem a China a salvação da lavoura para os mercados financeiros, é exatamente o contrário, né, ela acabou, dentro das suas políticas internas, né, da caixa preta que é a China, ela acabou turbinando os investimentos das famílias em imóveis, e essa bolha já estourou, tem três anos, mas só que eles estão desinflando essa bolha, diferentemente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, eles estão, pelo controle que eles têm dos bancos, etc., eles estão desinflando vagarosamente, ou seja, é uma longa descida, né, até normalizar isso, e sabe Deus quanto tempo isso vai ser normalizado, se é que pode ser normalizado, porque no momento que você tinha 30% do PIB defendendo o mercado imobiliário, você vai substituir isso pelo quê? Para manter as mesmas de 5% aí de crescimento do PIB. Com o consumo interno, não está rolando, porque para ter consumo interno tem que ter riqueza, e justamente essas famílias perderam muito dinheiro com o estudo dessa bolha imobiliária. Então, eles estão exportando através de dumping, estão apostando em carros elétricos, energia limpa e aço barato, já que o aço não está sendo consumido pelo mercado imobiliário, e ela é a maior consumidora de minério de ferro do mundo, estão exportando isso via dumping para fora da China. Só que tudo isso, independente agora se vai entrar Kamala Harris ou Trump, com certeza, nesse ponto, republicanos e democratas são uníssonos em dizer que a China precisa ser tarifada. Então, tarifas aí de 100% para carros elétricos, a Europa dizendo a mesma coisa, o Brasil está sendo inundado de carros elétricos. Isso aí, ou seja, não deixa de ser outra bolha sendo inflada, porque uma energia limpa usando uma matriz suja, no caso da China e de tantos outros países que dependem de termoelétricas ainda, de gás, de petróleo, para poder gerar energia elétrica, que vai alimentar esses carros. Fora as questões técnicas do próprio carro elétrico, que é uma bolha que ainda a humanidade ainda não viu aonde está amarrando o seu bode com essa questão de carro elétrico, de autonomia, de baterias, enfim. Mas está lá a China tentando substituir, tentando conquistar mercado, e, cara, vai dar, na minha opinião, vai dar tudo errado. O gráfico da China, eu vou mostrar para vocês agora. Vou começar aqui com o gráfico do minério de ferro, que já está aqui na tela. Como vocês podem ver, não sei se vocês já conseguem... Isso! Como vocês podem ver, aqui no gráfico do minério de ferro, olha só a queda que nós tivemos nesses últimos dois dias, minério de ferro futuro. E está muito técnico o movimento. A gente cravou o primeiro alvo de baixa deste movimento do minério de ferro. A gente teve, justamente depois disso, esse repique até a cabeça do pivô de baixa. Extremamente técnico esse movimento. E estamos indo, não acredito, até pelo volume, que a gente vai ter um fundo duplo aqui do minério de ferro, porque os números da China estão cada vez piores. Então, a gente deve ter, justamente, o minério de ferro indo buscar patamares mais baixos. 84 dólares, quiçá, a mais longo prazo, longo prazo não, médio prazo, os 72 dólares que a gente está vendo aqui, no terceiro alvo. Minério de ferro, commodities em geral, trabalham muito bem com esses terceiros alvos de Fibo. Então, isso impacta diretamente na Vale. Na Vale que a gente vê hoje, a Vale com uma queda expressiva por conta do minério de ferro, por conta desses dois dias de queda, e que, como eu acabei de destacar, segue ligeiramente em queda agora no novo pregão, no overnight lá de Singapura. E quando a gente olha também o minério, perdão, o Brent, o Brent, com essa forte queda agora, ele simplesmente acabou de pivotar para baixo, um belo pivô de baixo, talvez motivado aí pelos protestos em Israel, da própria população de Israel, pedindo um cessar-fogo em Gaza, que o Netanyahu se recusa, e a questão, pelo menos, a questão aí do Irã, até agora, a coisa está em suspenso, então o mercado meio que está tirando da conta essa possibilidade, pelo menos no curtíssimo prazo, de uma guerra mais generalizada ali no Oriente Médio. Então, a gente vê agora o minério de ferro caindo, já está indo o Brent para quase 4% de queda. Então, fechando assim, ele simplesmente abre um pivô de baixa, onde eu vou ter que projetar isso tudo aqui para baixo. Então, neste caso, fazendo essa projeção, antecipando, contando com a possibilidade do minério de ferro fechar abaixo do set... Minério de ferro, perdão, do petróleo fechar abaixo dos 75 dólares, contando essa... partindo dessa possibilidade, a gente tem projeções projeções pro Brent de 71 dólares e 94 centavos, 72 dólares, ok? 72 dólares, 69 dólares e 66 dólares. É claro que nesses patamares, o PEP não vai ficar parada vendo o petróleo se desvalorizar, tá? Mas a gente depende muito também do próprio consumo da China, né? por parte das famílias, por parte do próprio governo, e a gente vê... E a gente sabe que a China está ficando aos poucos sem fôlego, né? E falando de China, o gráfico de Xangai da China, né? Perdeu finalmente nesta... na sexta-feira passada, né? Ele fez um pullback de livro neste segundo alvo aqui que foi testado, tá? A gente tinha testado o primeiro alvo, testamos o segundo, fizemos esse... esse route, né? Esse teste da média móvel de 20, a mais clássica, usadas por grafistas do mundo inteiro, e aí perdemos o segundo alvo semana passada, tivemos novo pullback aqui nessa média de 20 e caminhamos aí para Xangai atingir e ir em direção ao seu terceiro alvo. Mas isso é movimento micro, é movimento pequeno da China. Quando a gente olha para o gráfico da China de longo prazo, tá? Vamos aqui olhar um gráfico mensal, a China está num cenário realmente... tecnicamente falando, um cenário horroroso, a gente teve toda essa explosão da China aí justamente naquele período, o primeiro mandato do Lula, o boom das commodities, etc. Depois tivemos o crash de 2008, tivemos essa bolha, uma bolha de tecnologia fake na China, que eu já comentei várias vezes em live, onde as empresas, o exemplo que eu uso, uma empresa que produzia assoalho para o mercado imobiliário, mercado imobiliário já começando a derreter e ela mudou o nome, mudou o ticker para a empresa de tecnologia e ela subiu 100% ou 200% em coisa de um mês. Então foi uma baita de uma bolha lá no mercado financeiro chinês ali em 2015, que isso provocou, junto com a nova matriz econômica desastrosa da Dilma, provocou aí a nossa... o nosso crashzinho aí de 2015, tá? E aí tivemos, temos essa formação aqui triangular, né? Que foi perdida, né? O triângulo horrível que eu desenho aqui foi perdida, foi perdida agora no primeiro semestre de 2024, voltamos para testar justamente essa LTA desse triângulo e fizemos um pullback e isso sinaliza correção para baixo com possibilidade da China vir buscar até o fundo de 2008, né? Se formos projetar esse triângulo para baixo, a China projeta um alvo até abaixo do fundo de 2008, né? Então, aquele período de bonança do início dos anos 2000 da China acabou, né? E a gente tem o cenário aí para o resto, para o final desta década até 2030, um cenário péssimo para a China e aí vai aquele clichê aquela máxima, se a China espirra, a gente pega a pneumonia. Então, agora eu não vou nem entrar nas incertezas geopolíticas, né? De Taiwan, de Ucrânia, coisa parecida que está no radar sempre, óbvio, a gente não pode deixar, mas a gente vê justamente nesse cenário, né? O Ibovespa refém dessa China, né? Semana passada até pela apresentação dos técnicos, né? Dos secretários executivos da Fazenda do Planejamento eu até estava otimista para a gente vir buscar esses 140 mil pontos aqui do Iboves, né? A gente, inclusive, tinha rompido aqui essa faixa do 136, 136,580, mas os números agora, a questão política que está pegando, né? A gastança maior do que a receita sugere o contrário. Ontem nós chegamos a acionar esse pivôzinho de baixa, hoje estamos acionando esse pivôzinho de baixa, Iboves já se recupera, tá? Iboves agora 0,10 de queda, talvez por conta desse, dessa média de 20 segurando aqui, mas até nesses 15 dias, até o Copom e até o Fonk, é um cenário bem incerto com relação ao Iboves, se ele vai continuar corrigindo mais, e aí nesse caso a correção pode vir ainda na casa dos 130 mil pontos, ou se ele vai conseguir reagir aqui nessa região dos 133, 134, para dar tempo de buscar lá os 140, tá? Mas se depender de notícias como o PIB, não é por conta disso, porque quem é economista, quem está de olho, quem é profissional do mercado, acho que está olhando muito mais o lado meio vazio do copo desse PIB, turbinado por despesas do governo, e despesas ESC, até um PIB dessa envergadura, 3% no final do ano, uma série de outros gastos vão ser indexados por esse crescimento do PIB, e a gente entra num círculo vicioso, porque não estamos tendo ganho de produtividade, só gastos, gastos e gastos do governo, e o governo, no caso o Haddad, planejamento, tentando espremer, tentando cortar despesas, mas diante dessa magnitude de 120 bilhões para o ano que vem, de receitas extraordinárias para cumprir um déficit que só tende a crescer ano que vem, isso aí virou o conto da carachinha, isso aí 120 bilhões, eu duvido que esse dinheiro vai aparecer, tomando até como base esse ano, 10 bi, porra, estamos falando de crescer 12 vezes, isso aí não é otimismo, isso é delírio, isso aí é sandice, e obviamente o mercado já deve estar começando a precificar isso, vinde até o próprio DI, como mencionei, opa, o próprio DI, que com essa arrancada que ele deu na segunda-feira, ele confirmou, ele rompeu esse topo, e aí com isso deixou alvos, não tem como eu não falar disso, eu tenho nessa hora ser pragmático, independente de PIB, de governo, de que for olhar o gráfico e ver os preços aqui projetados, para mim, eu tenho como alvo DI, primeiro alvo, que está quase lá, 12,277, depois aqui na região dos 12,500, depois 12,862, que seria o terceiro alvo, o segundo alvo, inclusive, passando esse primeiro em verde, ele está exatamente nesse topo aqui, que foi aquele período lá do presidente falando, jogando contra, dando entrevistas, fazendo participação, que assustaram bastante o mercado, então a expectativa para mim no DI é pelo menos vir aqui novamente nessa região, mas estamos aí nessas duas semanas de espera, vai ter volatilidade, é difícil cravar agora o movimento certinho para essas duas semanas, a gente até pode ter o DI vindo fazer esse pullback aqui, para depois retomar a aceleração e vir buscar o primeiro alvo, pullback no primeiro alvo, vir buscar o segundo alvo, e seguir subindo firme e forte, e neste caso, por conta de Vale e Petrobras, que afetam bastante o IBOV, a gente está vendo aqui a Vale, com essa queda de quase 3%, e aí eu queria compartilhar com vocês como a Vale, assim como o Comodity, como as Comodity, é um reloginho em termos de uso desses movimentos medidos por Fibonacci, isso mesmo que não acredita, isso é simplesmente irrecusável, não tem como negar, essa queda toda aqui corrigiu até o terceiro alvo, está aqui, ou seja, ela fechou aqui num dia, logo abaixo, ela violou e voltou, no dia seguinte, abriu aqui na média de 200, fechou abaixo, ou seja, em termos de fechamento, ela não passou o terceiro alvo de FIBO, e aí perdeu fundo, perdeu fundo, e aí novamente ela corrige, numa recuperação do milhão de ferro, vem até exatamente aonde, olha a máxima onde foi, novamente terceiro alvo de FIBO e volta a cair, então a expectativa da Vale, inclusive com essa queda de hoje, perdendo aqui este fundo, é vir e voltar aqui para os 55,50, só que ela pode continuar assim como o milhão de ferro e a China, fazendo esse zigue-zague para baixo, é uma ótima companhia, sem sombra de dúvidas, mas ela depende, principalmente, majoritariamente, da China, para poder, e do preço do milhão de ferro, mais do que da China, o preço do milhão de ferro, por mais que ela exporte, apesar do grande comprador ser a China, mas dela poder exportar para outros países, o preço do milhão de ferro é monetizado, ela não vai conseguir suprir o mercado chinês por outros mercados, e o preço do milhão de ferro segue em tendência de baixa. E quando a gente olha a Petrobras, a Petrobras está aqui, a Petrobras praticamente atingiu aqui o meu segundo alvo, que está aqui atrás dessa linha azul e amarelo, faltou alguns centavos, o alvo dessa última perna de baixa, quando rompeu esse triângulo aqui, quando rompeu até o primeiro alvo, fez o pullback de livro aqui, antes de lá buscar o segundo, e vem perdendo aqui esse primeiro alvo. Então, eu estou com um sentimento até por conta do milhão de ferro, do gráfico de hoje, perdão, do gráfico do Brent de hoje, que a tendência da Petrobras é voltar ali para o patamar dos R$ 37, R$ 36 no curto prazo, curto prazo mesmo, tipo, entre essa semana e semana que vem. E com a dependência do IBOV, da Petrobras e da Vale, é muito difícil o restante do mercado conseguir segurar o IBOV numa tendência de alta para levar a gente a testar ali aqueles 140 mil pontos que estava bastante sugestivo semana passada, ou seja, mercado meio bipolar, né? Não sou eu, é o mercado, tá? É isso, Felipe. Bipolar, não sabendo exatamente o que fazer, mas claro que com a sua análise e os pontos aí traçados, a gente consegue ter uma ideia principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. André, obrigado, viu? Sempre muito bom poder conversar com você, sempre muito bom poder bater esse papo e ouvir as suas análises. Até a próxima semana, um forte abraço para você. Igualmente, obrigado pessoal pela audiência, nos vemos semana que vem se Deus quiser. Boa sorte a todos. Valeu, abraço, André Machado, CEO do Projeto dos 10% todas as terças-feiras aqui com a gente. 11h34, Maurílio Golden.